Boa noite! Começando mais um vlog nesse canal. Bom dia! Boa noite! Boa noite! Que já tá noite, já é oito horas da noite. E hoje foi o dia do quê? O aniversário do Pietro. Isso mesmo! E quantos anos o Pietro tá fazendo? Não! Isso! Que número é esse? Três! Três anos o Pietro tá fazendo? Uau! E pra não passar em branco hoje, a gente vai sair agora pra jantar. Estamos escolhendo aqui um lugar legal pra ele, né? Quando é que você quer ir? Tem algum lugar que você quer ir? No dinossauro. No dinossauro? Mas o dinossauro tá muito longe daqui. Dinossauro é só lá em Malnário. Tem que escolher outro lugar, filho. Dinossauro não dá. Ah, vamos lá. E vou levar vocês junto com a gente pra comemorar esse... Os três aninhos do Pepe. Vamos lá, então? Vamos passear? Sim? Então fala pras meninas, vem comigo! Vem comigo! Chegamos! Não dá pra ver o Pepe. Chegamos, filho! Vamos lá ver os heróis? A gente escolheu vim numa pizzaria que tem temática de heróis. Vamos lá ver como é que é. Já ouvimos falar dela, mas nunca viemos. Então vamos conhecer. Essa aí é a heróis da pizza Rodízio. Oi, gente! Quem é esse aqui? Não conhece. Olá! Esse aqui não conhece. Cadê o boi? Mostra o boi. Não, é o dinossauro? Não, é o dinossauro. Eu cortei, então, esse áudio. Nesse pedaço aqui eles estavam cantando parabéns pra você. E ao fundo tinha algumas músicas de heróis. Eles passavam em todas as mesas onde tinha aniversariante cantando parabéns. Não, é o dinossauro, não é o dinossauro, não é o dinossauro. Não, é o dinossauro, não é o dinossauro. Não, é o dinossauro, não é o dinossauro. Chegou Tomazinho só pro Pietro. Mandaram um balde de Tomazinho pro Pietro. Ui, aquele é feio, filho. Olha pra mamãe. Olha aqui pra mãe, ó. Olha aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.